Vai, vai lá, ô, Juliano Aqui, ó Juliano, Juliano, olha o que a gente quer dizer, Juliano Tá abrindo na minha cabeça, mano Agora vem, vai, todo mundo com o pé aqui, porra Vai, um, dois, mais Você filmou isso, né? Você filmou isso, né? Eu filmei, eu filmei Calma, otário!